Para chegar ao litoral do Piauí existem três possibilidades via terrestre pela BR-343 no estado piauiense, do Ceará pela rodovia 402 e quando do Maranhão pela MA-220 Na região localizada exatamente no meio da Rota das Emoções o roteiro turístico que envolve Jericoacoara, Delta do Parnaíbe e Lençóis Maranhenses existe uma vasta opção de hotéis, pousadas e restaurantes com preços que variam e são compatíveis para aventureiros e até aos turistas mais exigentes região muito bonita, tá certo? esses galpões aqui todos coloridos é muito bonito para o turista ver é uma natureza, um ambiente muito bonito A região litorânea do Piauí é composta pelos municípios de Cajueiro da Praia, Luiz Correia, Parnaíba e Ilha Grande nelas estão os 66 quilômetros do menor litoral brasileiro são praias paradisíacas e praticamente virgens aqui é possível encontrar passeios ecoturísticos para ver o cavalo marinho que habita as praias da Barra Grande e Macapá bem como o berçário de várias espécies de tartarugas que desolvam em praticamente toda a orla piauiense as condições climáticas são propícias para a prática de esportes aquáticos como o kitesurf nos últimos anos o coqueiro da praia em Luiz Correia foi descoberto pelos amantes dos esportes radicais de todo o mundo a praia piauiense tornou-se palco de campeonatos nacionais em virtude dos fortes e constantes ventos a maioria das praias são virgens, certo? muitos igarapés, manguezais, todos intactos nós temos o maior manguezal, o manguezal mais preservado do planeta aqui na região do delta então toda essa natureza encanta muito o turista Parnaíba é detentora de uma das mais belas praias do país a praia da Pedra do Sal com suas formações rochosas que guardam lendas da época das navegações fenícias possui duas linhas de praia uma delas com forte rebentação, bastante frequentada pelos surfistas e de outro, águas calmas próprias para o banho em família este é o centro histórico de Parnaíba popularmente conhecido como Porto das Barcas que fica às margens do rio Igarassu do lado de lá fica a cidade de Ilha Grande do Piauí que hoje é a porta de entrada para o delta do rio Parnaíba o maior das Américas e certamente o mais preservado do planeta os especialistas afirmam que a vida começa aqui no delta do rio Parnaíba são ilhas e igarapés de onde a vida animal e vegetal habita em verdadeira simbiose o símbolo maior de toda esta rara beleza é esta ave de forte corrubra, o guará que diariamente ao entardecer se concentra nesta ilha para pernoitar até o dia seguinte Andalos amém 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 Legenda Adriana Zanotto